Olá Aline Canuto, minha nobre musa do Rádio Alagoano. Olá para os nossos ouvintes e espectadores do programa Balanço Total do Anselmo Robério. Neste momento eu me encontro aqui na churrascaria Roda Viva. Aqui ao meu lado direito, encontra-se o proprietário Daniel Nunes, que vai conversar comigo, passar para os nossos ouvintes e espectadores. Você que passa aqui pelo trecho da BR-316, indo viajar sentido Maceió, você que anda voltando e por favor, para aqui para conhecer aqui a churrascaria Roda Viva, onde tem uma variedade de refeições. Vou conversar aqui com ele. Bom dia Daniel, programa Balanço Total do Anselmo Robério com Aline Canuto, repórter Julinha Neves. Bom dia, bom dia a todos. A gente tem a variedade do service-service com opção de guisado, boi, porco, frango, calabresa e assado também de frango, porco. E temos o PF também de carneiro, charque, calabresa, porco, boi. E tem as opções também de churrasco a partir de R$ 90,00 e temos a opção também de mistão para seis pessoas com carneiro, boi, porco, charque, calabresa. E sem contar que temos o café da manhã também e o jantar à noite, que funciona a partir das seis da manhã até umas nove, dez da noite. Muito bem, então aqui tem as três opções de refeições, né Daniel? Vocês servem café da manhã, tem o almoço e tem também o jantar. Sim, sim. Café da manhã a partir de cinco e meia, seis horas da manhã. O almoço a partir de umas dez e meia já estamos atendendo e a janta a partir de seis horas até umas oito e meia, nove horas. E Daniel, fala para os nossos ouvintes e espectadores quanto está custando o self-service de vocês? O self-service com o café da manhã é a partir de R$ 15,00 e temos o almoço também que é a partir de R$ 15,00 e a janta também, R$ 15,00 também. Então olha só, para você caminhoneiro, para você que vai viajar, que passa aqui pela BR-316, você vai ver logo, Churrascaria Roda Viva, que fica aqui ao lado do posto caminhoneiro. Vem para cá que eu tenho certeza. Olha Daniel, já fiz minha refeição aqui, quero parabenizar pelo tempero de vocês, muito bom. E Daniel, diz uma coisa, qual o horário de funcionamento? Das seis da manhã até as dez da noite. Isso de domingo a domingo? De domingo a domingo. Não, de domingo a partir das seis até umas cinco, seis horas da tarde. E vocês também abrem nos feriados? Também. Só fechamos a Semana Santa, no Natal e no Novo. Então, a semana todinha funciona. Daniel, e aproveitando esse clima de final de ano, de Natal, de Réveillon, vocês agendam para quem quiser vir com um grupo, uma confraternização de empresas, familiares, vocês fazem agendamento? Sim, sim. Tanto para batizado, como casamento. Eventos em geral? Eventos em geral. Então, Daniel, fala para os nossos ouvintes e espectadores, quem quiser fazer um agendamento, o contato é através de qual telefone? O contato pode ser o DDD 21 9 8101 5457 ou 8293 107. Não. É 93 107 e 93... Tem o DDD 21, né? Pode olhar, pode ficar à vontade. Enquanto o Daniel dá uma olhadinha aqui, olha, eu faço mais uma vez o convite para você, ouvinte, espectador do programa Balanço Total, venha conhecer a churrascaria Roda Viva, como o Daniel acabou de falar, servido café da manhã, almoço, jantar, uma variedade em carne, self-service a partir de 15 reais. Tem as opções também de prato feito, tem também as opções de churrasco, né? Churrasco mistão. Tem uma variedade aqui que você encontra na churrascaria Roda Viva, localizado aqui na BR-316, ao lado do posto caminhoneiro. Você que vai viajar, vai para sentido Maceió, sentido outras cidades adjacentes, você também que está voltando também, chegando em Palmeiras dos Índios, chega para cá, é na churrascaria Roda Viva. Daniel está dando uma olhadinha aqui no contato, pode falar, Daniel. Aí tem o contato também da churrascaria, com WhatsApp, que é 8296942539. 8296942539, liga para cá, faça seu agendamento. Daniel, muito obrigado por sua participação aqui no programa Balanço Total, algo que você gostaria mais de dizer? Não, não, tudo certo, só convidar o pessoal para vir conhecer melhor a churrascaria, que aí vai, para a gente ficar mais satisfeito com o pessoal, com mais elogios, para a gente poder melhorar o nosso atendimento. Com certeza. Diretamente da churrascaria Roda Viva, para o programa de maior audiência do rádio Alagoano, programa Balanço Total, do Anselmo Robério, com Aline Canuto, repórter Julián Neves.